Pois é, pessoal, parece que a privatização da Eletrobras vai subir no telhado, hein? Vamos entender o que está acontecendo, por que não privatiza esse troço logo? Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Ari Rodrigues, o último Berengue e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Eletrobras está para ser privatizada. Lá no governo Temer já se tentou, Bolsonaro, quando entrou, fez todo o processo direitinho, aprovou no Congresso, aprovou tudo que precisava aprovar. Aí, no final das contas, falta agora uma aprovação do TCU, do Tribunal de Contas da União, que seria a última aprovação para poder vender finalmente a empresa. E aí, lógico, o que acontece? Tem um monte de ministro do TCU que foi indicado pelo PMDB, pelo PT, e aí o pessoal está querendo segurar esse negócio, por quê? É lógico, não preciso dizer para vocês que a máquina, o serviço público, o Estado, o Deep State por si só, ele quer manter seu tamanho. O Estado quer sempre aumentar de tamanho ou se manter, nunca diminuir de tamanho, né? Porque, é lógico, lá dentro tem um monte de gente que tem boquinha dentro da Eletrobras, tem um amigo do amigo que está empregado lá, que está pendurado, e se privatizar a Eletrobras, o pessoal perde este poder que tem hoje. E o Lula já falou que se ele for eleito, ele vai cancelar tudo, vai desprivatizar a Eletrobras e coisa e tal. Ele não pode desprivatizar, tá? Mas é lógico que daí surgiu, entre algumas pessoas lá do TCU, indicados pelo próprio Lula, pelo PMDB, aquela ideia de que, poxa, se a gente atrasar esse processo, vamos empurrar, quem sabe o Lula não ganha e a gente acaba mantendo a Eletrobras privada, mais um prejuízo para o brasileiro, mais um problema, mais luz mais cara e tudo mais, né? Mas, enfim, vamos entender o que está acontecendo aqui. A Eletrobras, ela está tudo pronto para privatizar, tudo certo. Falta um último aval do TCU, que, em tese, não quer dizer nada mais. O TCU já aprovou em várias etapas esse processo, falta a última aprovação. A expectativa do Paulo Guedes era obter essa aprovação agora, no dia 20, que foi há dois dias atrás, ou pelo menos ainda em abril, para fazer a privatização no dia 13 de maio, que era a data que estava prevista. O pessoal já estava falando que pode dobrar de valor de mercado, vai melhorar muita coisa no setor elétrico no Brasil, enfim, vai baratear a conta de luz, um monte de coisa positiva para todos nós. Infelizmente, isso atrapalha o plano do pessoal que tem amigo encostado lá na Eletrobras. E aí vieram as ameaças. O pessoal lá do Tribunal de Contas, na verdade, são três ministros que estão especificamente contra Bolsonaro, são esses três aqui, o Bruno Dantas, o Vital do Rego e o Haroldo Cedrais. Os três foram empossados pelo PMDB na era dos governos petistas. Então foi acordo. Vocês lembram, o PMDB era do vice do Lula, da Dilma, coisa e tal, estava envolvido ali naquele negócio todo. Então os três são partilhados. Eles não são a maioria, tá? A maioria vai aprovar. Se for para o plenário, para a votação, aprova. O problema todo é esse. O cara, o Bruno Dantas, principalmente, já falou que vai pedir vista. E aí pedindo vista, vai adiando a coisa, entendeu? E estava certo que ele ia fazer isso. Ia chegar nessa votação agora, ele ia pedir vista. E aí ele pedindo vista, atrasa o processo, ele pode segurar por um tempão. E a ideia deles é ir um pedindo vista do outro, coisa e tal, demorando muito tempo para responder até chegar o final do ano. E aí chegou a época eleitoral, aí não dá mais para fazer privatização, porque está no meio da eleição. Aí só no que vem para fazer esse tipo de coisa. E daí a expectativa deles é que o Lula ganhe a eleição, ou alguém da esquerda, e daí eles consigam manter a Eletrobras estatal. Mais um absurdo nessa história toda. Enfim, são esses três dos malandrões aqui que estão querendo sacanear você, a mim, a todo mundo. E o que está acontecendo é justamente isso. Eles não têm nem a maioria, tá? Se botar para votar, vota e passa. É só os três mesmo que querem sacanear. E daí o que está acontecendo? O Paulo Guedes mandou um recado para eles, falando que é um absurdo. Parece que teve uma ligação do Lula para os ministros do TCU, pedindo para eles segurarem o negócio. Isso é uma interferência totalmente absurda, sem sentido nenhum nesse processo. Enfim, a votação, esse julgamento seria no dia 20, seria dois dias atrás. Mas o Bruno Dantes falou que iria pedir essa vista, então ia adiar por tempo indeterminado. O que fez o presidente do TCU? Ele suspendeu por 20 dias, então ficou para o dia 11 de maio essa votação no TCU para essa aprovação. Vamos ver se até lá eles conseguem convencer os caras a não pedirem vista, a botar em votação. Porque se botar em votação, passa, né? Então está o Bolsonaro fazendo apelo aos ministros do TCU para privatizar a Eletrobras. Nessas alturas eu espero que o pessoal esteja negociando o que precisar ser negociado aí, porque a gente sabe como é que funciona esse negócio. No governo é tudo assim, não tem jeito. Todo mundo quer um faz-me-rir para fazer rir, então não tem jeito. Enfim, vamos ver o que eles vão conseguir até dia 11 de maio. Se botasse para votar agora no dia 20 de abril, teria o pedido de vista e aí o cara ia segurar isso o máximo que pudesse. Pelo menos adiaram 20 dias só. Então ainda, em tese, é possível haver a privatização da Eletrobras. Se conseguirem convencer esses três a não fazerem pedido de vista, simplesmente votar, em tese, isso termina no dia 11 de maio. E daí, segundo o ministro Bento Albuquerque, ele falou que dá para planejar a privatização em junho ou julho. Ele não vai marcar novamente a data, porque estava marcada a data da privatização no dia 13 de maio. Ele esperava-se que eles iriam aprovar até o final de abril, 13 de maio seria a privatização. Mas ele preferiu agora não marcar a privatização para não criar expectativa, não criar tensões. E vão esperar o resultado do dia 11 de maio do TCU e aí vão marcar a privatização que deve acontecer em junho ou julho. É muito importante acontecer até o final de julho, porque chegando a agosto, meu amigo, o país já vai estar envolto em campanha eleitoral, política, e daí não se faz mais nada. Infelizmente, a verdade é essa aqui no Brasil. Brasília para quando chegar em julho agora. Julho já é arriscado, tá? Junho já começa a ter uma movimentação. A partir de agosto já é impossível fazer qualquer coisa. Então, é isso daí. Vamos esperar. É um absurdo você ver como é que o monstro estatal, como é que a máquina segura, né? A máquina quer manter os privilégios. Ela não aceita perder nada. Bem do Brasil, o interesse da população para, né? Esse pessoal não quer nem saber disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.